E aí É um fome batom Mas pode entrar com ela Oi, nós somos o Atlas A gente vai fazer um reaction De I, T, I, T Oi, nós somos o Atlas Hoje a gente vai fazer um reaction de I, T, I, T Isso E espero que vocês gostem Ai meu Deus, tô ansiosa 1, 2, 3 e... Ai, tô ansiosa, gente Ai que lindo Ai que lindo Gente, olha esse cabelo Que bom dela, tá muito lindo Isso é na Coreia? Meu Deus Que menina difícil Que lindo Que menina Que menina A minha casa não é Eu amo ela O cabelo O cabelo do seu sonho Nossa, não é? Super normal, né? Eu amo ela 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 Ai eu amo ela 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 Ai, eu amo ela Tá bem diferente Mas eu gosto de ser Eu amo ela Eu amo ela Eu amo ela Eu amo ela Ai eu amo ela Não Eu amo ela Cara, ela é muito perfeita Ela é muito perfeita Ela é muito perfeita Ela é muito perfeita Sem colher Ah, que lindo Você tem que era perfeita Mano, por que ela tem que a cara não presa? Eu não sei Ai, ela não flui O que é isso? Ela é só falsa Carabéns Eu amo isso Eu vou brincar pra mim A Ayuna né Ela ganhou bastante A Ayuna tem um pouquinho Olha que linda Gente eu amo muito Nossa 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 Cara Ai que linda A gente vai pegar isso Eu vou pintar uma sala de roda Ai que linda Ai que linda Ai que linda Ai que linda Eu tô apaixonada Hahaha Hahaha Olha Tem que ser visual Ai que linda 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 Que rainha Ai que linda Ai gente Zero defeitos O que vocês acharam? Que linda É muito diferente o MV Tipo Mas é meio Nem a cara delas Sim é muito Coloridinha Diferente de tal Mas tem a mesma coisa É É Vai gente Vídeo like A gente esqueceu de colocar coisa pra gravar logo Vamos fazer É vai ficar baixo Ah Tá bem de lembrar disso Mas tá tudo bem Acontece Vamos Comentem Deixem um like Se inscrevam no canal Compartilhem É isso Obrigada por terem assistido Uhuuu Oi Tchau Eu toco Obrigada Tchau Beijos Se inscrevam 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 Se inscrevam